Positivos e positivas, positivamente no ar, esse podcast que fala sobre experiências com Deus. E como é bom a gente ouvir um testemunho, aquilo que Deus faz, quando a gente percebe que Deus sempre esteve na nossa vida, é que Deus nos conduz, que Deus coloca a mão em cada situação da nossa vida. Quando a gente percebe isso, muitas vezes é nós que não andamos com Deus, mas Deus está o tempo inteiro ao nosso lado, nos conduzindo, mesmo naquelas horas que a gente olha e fala assim, onde está o Senhor que não está aqui do meu lado? Pode ter certeza que Ele está com você. E nesse episódio falaremos sobre experiências com Deus, sobre tudo aquilo que Ele faz. E eu já começo orando, pedindo para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor entre no seu lar, para que você fique aqui com a gente, para ver tudo aquilo que Ele quer falar através desse podcast na sua vida. Que você seja muito abençoado, muito abençoada, e que você consiga enxergar as mãos do Senhor sobre a sua vida e tudo o que Ele quer fazer. Porque se você está aqui assistindo esse podcast, é porque Ele te chama para viver coisas grandiosas com Ele. Não esquece de compartilhar, já compartilha com quem você ama, com todo mundo que você conhece, porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, eu não vou compartilhar com tal pessoa. Compartilha, se veio na sua cabeça, compartilha, porque é para essa pessoa assistir esse podcast. Deixa comentários aqui embaixo, porque nós queremos saber a sua opinião, o que você pensa, para que você nos ajude a construir esse podcast junto. E não esquece de seguir o Positivamente. Aqui do meu lado, meu maridão maravilhoso. Te amo, amor. Estou muito feliz de ter você aqui nessa temporada do meu lado. Te amo. E hoje nós vamos receber com muito carinho a nossa convidada, que é uma graça, uma fofa. Chegou aqui com muita humildade. Ela que é influencer, cristã, tem influenciado aí muitas mulheres. E eu tenho te acompanhado lá. Que Deus te use grandiosamente para falar a essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Bruna Lohane. Seja muito bem-vinda ao Positivamente. Obrigada pelo convite. Gente, não estou nem acreditando que eu estou aqui. Estou super feliz. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu espero que esse momento seja um bênção para nós e também para quem está assistindo. Amém. A nossa vontade aqui é de transbordar aquilo que realmente o Senhor faz nas nossas vidas. A gente conversando aqui nos bastidores um pouquinho. Bem pouquinho. Porque eu falei, deixa para contar tudo no podcast. A gente vê que o Senhor nos acompanha. E como Ele faz as coisas nos mínimos detalhes. E para cada um tem um processo. Às vezes, para uns ele demora mais, para outros é muito rápido. E por isso, eu quero que você conte a sua trajetória. Como você encontrou Jesus. Como tudo começou. Como você virou essa influencer. Que hoje resplandece aquilo que o Senhor faz na sua vida. E onde está o seu coração no Senhor com tudo isso. E eu quero que você me conte tudo. E depois, ao longo da nossa conversa, nós vamos falar sobre redes sociais. Onde elas podem nos levar e tudo mais. Mas começa a nos contar que a gente está louco para saber, né amor? Sim. Com 13 anos, eu fui morar na casa do meu pai. E lá eu comecei a ter um estudo bíblico dentro de casa. Com uma religião que vai e faz todo o estudo. E eu morria de vontade de ir. Meu pai não deixava. Porque a igreja em si, dessa denominação, era muito longe. E quem te convidou? Para fazer o estudo? É. É porque eles passam de casa em casa, né? Daí meu pai deixava só em casa. E para mim, ele só deixaria se fosse na congregação cristã. Que hoje é que eu faço parte. Que ficou bem pertinho de casa. E eu me renegava aí. Porque o costume da igreja em si é muito diferente. E eu não gostava. Mas daí, em 2014, eu fui três vezes ao longo do ano na congregação. E como é muito diferente, eu falei para Deus. Eu falei, eu nunca mais volto nessa igreja. Que era muito diferente. E daí, eu continuei com esse estudo em casa. Com esse estudo diário, né? Assim, toda semana tinha. E mesmo assim, sendo uma vez na semana, com a pessoa que era na minha casa, continuava com o estudo sozinha com Deus, né? Continuava orando. Era algo bem sincero mesmo, assim. Ah, que legal. A pessoa ia, então, até a sua casa para fazer esse estudo? Isso. Uma vez na semana. Qual cidade que era? Barra do Garças. Barra do Garças fica em? Mato Grosso. Mato Grosso. Era uma moça que se voluntariou de fazer o ensinamento. Iam duas, né? Duas senhoras. Aí, às vezes, a amiga não ia, aí a outra ia sozinha. E daí, eles têm todo um livro que eles seguem, né? Para mostrar na Bíblia e tudo certinho. E eu queria ser as fãs naquela igreja. E meu pai não deixava. E daí, um dia, minha amiga me convidou para ir no culto de jovens da congregação. Já era em dezembro. E eu fui, eu me apaixonei. Nossa, aí sim, eu amei. E daí, em dezembro, eu congreguei, né? Eu fazia o estudo em casa dessa religião e congregava na congregação. E isso meio que deixa a nossa mente confusa, né? Porque as religiões, querendo ou não, têm doutrinas diferentes, né? E eu não acreditava em revelação. E nada disso, sabe? Daí, um dia, eu fui congregar. E eu falei, senhor, nessa igreja aqui diz que tem revelação. E eu não acredito. Mas, se for para mim ficar aqui, e se realmente existir isso, o senhor fala comigo. E daí, na hora da palavra, o senhor pegou e falou, pela boca do irmão, né? Você falou que não acredita em revelação. E que você queria um sinal de onde que era para você ficar. E é para você ficar aqui. E daí, eu fiquei, não, é possível. Não, é possível. Daí, eu falei assim, senhor, se realmente é isso, me dá um sinal. Quando for acabar o culto, o senhor manda o hino tal. Que é o 454. Tipo, no nosso cenário tem 460 hinos. Para ir no hino específico é muito difícil, né? Daí, quando foi encerrar o culto, várias pessoas pediram o hino e o irmão falou, não, vamos pedir outro. Aí, várias pessoas pediam junto. Aí, ele falou, não, vamos pedir outro. Até que o último hino pedido foi o 454. Isso foi uma confirmação para mim. E você não tinha falado isso para ninguém? Não, é só na minha mente. Só no seu coração, na sua mente, olha isso. E, inclusive, eu só acredito na revelação quando é assim. Quando é algo que só eu sei. Não adianta ser um assunto que todo mundo está sabendo. A pessoa fala assim, olha, eu sei que você está passando tal coisa, não sei o que. Deus manda te dizer, mas você sabe. E mais um milhão de pessoas sabem. A pessoa não está sofrendo hoje em dia. É, o senhor vai mexer na sua área financeira. Todo mundo quer que mexa na área financeira, né? É para mim, é para mim. É, eu recebo. Então, assim, eu acredito em revelação, mas só quando é desse jeito, sabe? Não adianta a pessoa vir falar assim qualquer coisa. Porque tem muita gente má também, né? Que usa de má fé em nome de Deus para obter alguma vantagem. Então, isso também não pode. E existiu uma divergência de pensamento entre o que você estava aprendendo na sua casa, então, e esse lugar que você foi? Nossa, muita divergência. Por quê? Eu aprendi que os dons espirituais tinham cessados, né? Tipo, dom de linguagem, revelação, tudo isso tinha cessado. E já na congregação tinha tudo isso. Tanto é que nas três primeiras vezes que eu fui antes de ir no culto de jovens, eu me escandalizei. Com as pessoas falando em línguas, aí, mais outras coisas. Por isso que eu não queria ir mais, né? E quem tinha te ensinado isso antes? Essa só outra maneira de enxergar a palavra? Na verdade, eu tive esse primeiro contato com esse pessoal que foi na minha casa. Porque quando eu era criança mesmo, eu ia... Se chama Salão do Reino, né? Não é igreja aquele salão. Quando eu era criança, eu ia. Pode falar onde você ia, porque não está avertendo... É, e porque existe várias vertentes. É a realidade, se eles pensam isso. E porque existe várias vertentes, né? Na verdade, então... Você pode falar mais sobre isso, né, amor? Sobre... Não, mas até aí é a maneira como eles pensam. É, exatamente. Existem várias vertentes. Amém, a questão é... A questão é como eles pensam. A Bíblia é soberana. Se nós somos cristãos, protestantes, nós cremos na soberania da palavra. Então, aí é uma abertanha de pensamento. Nós podemos refutar como algo que nós não cremos, mas isso não tira o direito da pessoa de acreditar como ela quer. É, exatamente. Então, não fica com restrição quanto a isso. Ah, então eu vou falar. Daí, quando eu era criança, eu ia com a minha vizinha no Salão do Reino, né? E aí, quando eu fui morar com o meu pai, eu continuei, tipo, querendo ir, só que como meu pai não deixava, porque era muito longe, ele tinha medo de eu ir com outras pessoas estranhas. Daí, eu fazia o estudo em casa. E era por isso que eu, na minha cabeça, eu não acreditava, sabe? Assim, em revelação. E até porque eu fui... Quando eu tinha a idade de uns 10 anos, eu frequentei uma igreja que tinha isso. E lá eu sofri uma decepção muito grande, né? Então, eu falei, é, realmente não existe. Era tudo fingimento, né? Das pessoas lá. Como foi a sua decepção? Menina, essa história é cabeluda. Muito cabeluda. Mas eu vou contar. Eu, minha irmã Karina, que ela é uns 4 anos mais velha que eu, e a minha irmã Débora frequentavam a mesma igreja, muito rígida, até mesmo mais rígida que a congregação. E daí, a gente congregava lá, tinha esse negócio de revelação, tinha de expulsar demônio e tudo mais. E daí, o pastor tava tendo um caso com a minha irmã, pra você ter noção. Quantos anos você tem sua irmã? Minha irmã, na época, tinha 16 anos. Meu Deus. 16 anos, o pastor era casado. Com filho, família, tudo mais. E a igreja falava que era o quê? Que era o demônio que tava furioso. Tipo assim, passando a mão na cabeça dele, sabe? Sendo que aquilo era real, era um fato. E descobri também que aquela pessoa que ele expulsava, o demônio, na verdade, ele pagava pra ela fingir, sabe? Então, eu falei assim, ah, aquilo tudo era mentira. E eu tinha, assim, muita... Eu tinha, acho que, mais crença no pastor do que em Deus. Porque, assim, ele cantava maravilhosamente bem, sabe? Era uma pessoa, assim, que pregava muito bem. Então, eu, tipo, me decepcionei. Eu falei assim, ah, aquelas revelações lá eram tudo mentira. Gente, né? Você tinha quantos anos? Eu ainda fico chocada com essas coisas. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E sua irmã, 16. E daí, e sua irmã? Sua irmã, você conhecia bem, e aí? Minha irmã, assim, eu não conseguia acreditar muito, assim, que aquilo tinha acontecido com ela. Porque ela também, assim, era muito fervorosa, sabe? Daí, ela parou de congregar, né? Naquela igreja. E 16 anos. Ela ainda, né? Nem tinha maturidade suficiente. Por isso que eu acho errado uma menina muito nova se envolver com uma pessoa muito velha. Porque a pessoa faz a cabeça da pessoa muito nova, querendo ou não. Exerce muito domínio, né? Nossa, demais. O chamado eclesiástico, o lugar de autoridade, traz uma... É, por isso que é tão importante a gente ir para a palavra, saber da Bíblia mesmo, porque quando se fala do nome de Deus... Você vai por aquilo que a pessoa te diz. Quantos abusos acontecem, né? Podem acontecer, e não só dentro da igreja evangélica, mas dentro de outras denominações? Qualquer entidade religiosa existe esse tipo de domínio. Infelizmente, infelizmente, né? E daí, sua irmã... Mas como que foi? Vocês descobriram ou sua irmã contou? Não, a gente descobriu. Daí, minha avó tirou ela da igreja, obviamente. E eu acredito, assim, que realmente ele fez a cabeça dela. Porque, assim, ela era muito jovem. Daí, graças a Deus, né? Ela saiu disso. Mas, assim, hoje em dia ela não frequenta nem a igreja, mas ela é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa que tem muita fé, sabe? E eu tenho fé ainda que o Senhor vai fazer uma obra muito grande na vida dela. Amém. E aí você se decepcionou porque você viu e acreditava no pastor. Não, na verdade, em Deus, né? Isso é muito importante, que a gente vá na igreja e olhe para aquilo que o Senhor vai fazer. Porque o ser humano, ele é falho. Claro que nós esperamos daquele que está em cima do púlpito que seja um exemplo. A gente espera isso, mas, infelizmente, existem algumas pessoas que vão falhar, que não vão ser exemplos, e mesmo assim, a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Naquela época eu era muito novinha, né? Não tinha muito o senso, digamos assim. Sim, claro. Mas, hoje em dia, eu me apoio na palavra. Então, independente da pessoa que está ali, se ela vai pecar ou não, eu continuo ali. Amém. Mas, naquela época, eu era muito jovem para pensar dessa forma. Não, mas que legal, porque eram dez anos, né? Que nem nós, não viemos do conceito cristão, que crescemos em igreja. Nossa conversão ocorreu em 2015, a Dalize um pouquinho antes. E é muito interessante isso, você contar, porque talvez seja o caso de milhares de pessoas que assistem ao podcast e, às vezes, viveram só uma religião e não conheceram a Cristo, de fato. Porque, ainda mais o contexto que você está contando, uma cidade do interior, né? Poucos habitantes. Então, vai criando um estereótipo. Isso daí é normal, vamos dizer, é comum. Não normal, porque normal vem de normal, mas é comum acontecer. Então, esses casos devem ser falados para que não venham a acontecer mais e profanem o nome de Deus. Porque, olha aí, temos a sua irmã, que hoje não congrega mais, devido a tudo o que aconteceu, claro. Você decepcionou com a igreja. Sim, e você, graças a Deus, Deus tem direcionado de uma maneira do qual ainda você consegue congregar. E, passou quatro anos, vocês também ficaram sem congregar, pelo que eu entendo. Isso, aí eu fiquei sem ir na igreja, sem nada. Mas, assim, eu ia mais na igreja com medo do inferno, sabe? Entendi. Tenho aquele pensamento assim, Jesus vai voltar. E, ainda mais que eu via lá na igreja expulsar demônio, né? Menino, o meu medo era de ir para o inferno, né? E, aí, foi diferente quatro anos depois. Porque, aí, eu comecei pelo amor. Quem é Deus? Pelo amor mesmo, sabe? Não foi uma obrigação. E, aí, em dezembro de 2014, eu conheci, de fato, a congregação. Gostei, vi que realmente era aquilo. E, continuei lá. E, com 15 anos, eu me batizei. Olha, que maravilha. E, aí, foi até em 2015 que eu realmente tive, assim, uma experiência sobrenatural com Deus que eu não acreditava, né? Que nem eu falei, eu não... É uma coisa você ver os outros falar e uma coisa é você experienciar aquilo, né? Teve uma noite que eu fui dormir. Daí, eu falei assim, Senhor, eu quero tanto sentir a sua presença. Me visita essa noite. Daí, beleza. Deitei. Sabe aquele negócio despretencioso que você faz? Foi, mais ou menos, essa oração despretenciosa. Aí, não sei se vocês já... Não sei se vocês acreditam nisso, se vocês já tiveram. Mas, não tem aquele momento que você tá dormindo e acordado. Não sei. Explicar muito bem. Você tem consciência do que tá acontecendo ali. Eu tinha consciência que eu tava deitada, mas eu não conseguia me movimentar, não conseguia me mexer. Já aconteceu isso comigo quando eu era pequeno? Então, isso aconteceu comigo. Eu ouvi a minha voz. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Que foi o que eu tinha falado na oração. Na hora que eu falei aquilo, eu ouvi um barulho no teto. Gente, isso é alguma coisa de doido. Eu sei, mas foi o que aconteceu. E aí, aquele negócio caiu no teto, caiu em mim, como se fosse uma luz. E era tipo um carocinho. Sabe? E foi crescendo, crescendo como se fosse uma luz. E era algo muito bom. Mas também muito assustador, porque eu nunca tinha experienciado aquilo. Sabe? Então, assim, foi algo realmente sobrenatural. Eu me tremia, assim. Minhas pernas tremiam. Eu não conseguia. Eu falei, Senhor, é muito forte. Eu não dou conta. Para. Na hora que eu falei para, já tava, tipo, uma presença muito grande crescendo. Eu falei, para. Foi diminuindo, diminuindo. Aí, na hora que parou, eu já acordei sentada. Aí, veio, assim, na minha cabeça, tremo o céu, a terra e o mar na presença do Senhor. Menina, eu levantei igual a vara verde tremendo. Eu falei, assim, tinha você ouvido um barulho na hora que eu saí do quarto? Que antes, né, caiu no teto. Ela falou, assim, sim, houve um barulho no teto. Então, assim, aquilo para mim foi o auge, assim, sabe? De experiência com Deus. Depois, eu nunca mais tive nem algo, assim, parecido. Mas aquilo, assim, foi surreal. Assim, realmente me fez crer em Deus aquilo lá. Porque, às vezes, eu só via os outros, né, falando, às vezes, em línguas e que Deus visitou e eu não entendia. E essa foi a minha experiência. E é importante também a gente crer, né, com as experiências que a gente tem, independente de ser uma experiência assim como você teve. Porque tem muitas pessoas que estão em casa que não tiveram esse tipo de experiência. Mas tiveram uma experiência, por exemplo, abri a Bíblia, li a Bíblia e Deus falou comigo dessa forma, né? Eu já tive um sonho também com Jesus que mudou a minha vida. Mas não é direto que acontece, né? É raro, às vezes. Igual, isso aconteceu comigo apenas uma vez. Nunca mais. Então, se a gente for viver, for esperar viver com Deus tendo essas experiências, a gente não vai viver. Porque não é assim que funciona, né? É, exatamente. Deus é estar muito mais nos detalhes ali do que nessas experiências sobrenaturais. E que maravilha, né? Porque eu vejo hoje, por exemplo, imagina os jovens que... Você é uma menina superjovem, né? E o quanto o mundo oferece tantas oportunidades e tantas facilidades, né? E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar ainda todos os dias e ter temor todos os dias. Porque todos os dias nos é ofertado muitas facilidades. E você lá, firme e forte, na igreja, né? Uma jovem, acredito que cheio de oportunidades, né? Uma menina bonita e servindo ao Senhor, né? Porque sabendo que Ele é o caminho mesmo. Para mim, não foi muito difícil, não. Vou falar a verdade assim, porque com 14 anos eu comecei a ir, né? 14 anos eu não tinha, tipo, tido muitas experiências. Eu acho que para a mulher, eu não sei como funciona para o homem, mas para a mulher esse lado, digamos, sexual, desperta mais quando ela vai namorando, vai não sei o quê, não sei o quê. No meu caso, como era... Eu ali sozinha, eu não tinha, sabe, vontade de sair, de namorar, de nada mesmo assim. Minha vontade era só de ir para a igreja. Tanto é que eu falo, hoje em dia eu não sou nem um pouco parecida com quem eu era, porque eu congregava todos os dias, independente se era perto, se era longe, eu congregava, assim, era uma benção mesmo. E eu percebo assim, quanto mais a gente congrega, mais a gente quer congregar. Aí você fica um dia em casa, por exemplo. Aí você fica naquela preguicinha. Aí parece que você vai querendo continuar em casa cada dia mais. E é do mesmo jeito com congregar. Quanto mais você congrega, quanto mais você lá a palavra, mais você quer. É como se você fosse colocando um carvãozinho ali na sua churrasqueira e cada vez acendendo mais o fogo. É, mas a gente sente a presença do Senhor, né? Porque a gente está diante dele. Eu digo assim, se você for na igreja uma vez por semana, que seja, todo domingo, por exemplo, você saiu, muita gente sai da porta da igreja, ela recebeu no culto, foi maravilhoso, você entendeu que o Senhor pode transformar todas as coisas, você precisa estar nele, ter fé. Mas você saiu da porta da igreja, se você não manter aquilo, se você não se alimentar daquilo, aquela próxima semana, você cai. Porque o mundo, ele tem muita informação. Eu falo o mundo, mas o nosso dia a dia, vamos usar o palavreado bem normal, o nosso dia a dia tem muita informação. A gente vai ter uma decepção aqui, a gente vai ter uma decepção ali. E quando nós nos decepcionamos, parece que em vez de a gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei, eu creio que você está aqui mesmo nessa decepção que eu tive, para me fazer crescer, o que o ser humano faz? Falar assim, ó, o Senhor me abandonou. É o inimigo. O culto é a cerejinha do bolo. O que vai importar mesmo é o que a gente faz na semana. Tanto é que se você for bem espiritualmente assim, orar, buscar a Deus mesmo durante a semana, você vai estar ansioso pelo culto de domingo. Você vai estar assim, animadinho. Eu lembro quando eu me converti também, eu, nossa, eu amava ir para a igreja. Eu esperava o dia ansiosamente para ir para a igreja. Assim, ah, eu preciso me alimentar daquilo. E eu assim, ainda não lia a palavra, não sabia evangelizar ninguém. Então, eu era evangelizada mesmo na igreja. E eu ficava sedenta por aquele dia. Mas e aí? Mas me conta, então. E aí você se batizou e continua a sua vida. E como que isso foi surgindo? Porque hoje o seu trabalho é pela internet, né? Como que isso foi acontecendo na sua vida? Depois de batizar, morei mais um tempinho com o meu pai e fui morar com a minha mãe. Aí lá, né, eu me casei, aí mudei de cidade. Nisso que eu comecei a gravar os conteúdos, né? Estava em casa ali, eu falei, ah, vou gravar lavando a louça. Aí eu gravava lavando a louça, o meu dia a dia como dona de casa e postava no Instagram. Não dava nada. E o pessoal acha que viu meu Instagram até ria de mim, sabe? Assim. E eu continuava lá na minha, né, fé que um dia ia dar certo. E não dava certo. Postava, postava, não dava certo. Tinha tentado postar fotos, não dava certo. Nada dava certo pra mim. Aí um dia eu falei assim, senhor, eu tenho tanta vontade de criar conteúdo pra rede social e nada dá certo. Mas eu vou postar esse vídeo aqui, e eu vou fazer um arrume-se comigo. Se for da tua vontade, abençoa. Eu não ajoelhei pra fazer essa oração. Foi na minha mente assim, tem aquele momento que você tá lavando a louça, você fala com Deus na sua mente? Foi isso. E daí eu fiz um arrume-se comigo pro culto e postei no TikTok. Meu primeiro vídeo do TikTok. E fui pra igreja. Na hora que eu voltei, o vídeo tinha, sim, ido muito bem, sabe? Na minha cabeça tinha viralizado. Tipo, 10 mil curtidas pra mim ia viralizar na época que eu não tinha nada. Na sua cabeça estava famosa já. Nossa, na minha cabeça já estava famosa. E aí eu continuei gravando os vídeos de arrume-se comigo pro culto, postando várias outras coisas nesse sentido assim, e foi só cada vez crescendo mais. Quanto tempo faz isso? Foi em 2021. Ah, recente. Foi. Recente, foi bem rápido, né? Dois anos já cresceu assim, só as redes sociais. Mas quais eram as suas ambições? O que que estava no seu coração? É só gravar vídeo e crescer, assim, na rede social. Eu nem pensava em ganhar dinheiro, de verdade. Eu falava assim, eu quero postar esse vídeo aqui, me mostrando, né? Me arrumando pra ir pro culto, incentivar as meninas também a se arrumar, porque naquela época eu já tinha mais autoestima, né? E como eu já tinha sofrido de baixa autoestima, eu pensei, talvez tem pessoas assim também. Daí eu vou gravar eu me arrumando, indo pro culto, vou incentivar outras meninas, eu vou crescer nesse meio também. Eu tinha esse intuito assim, sabe? E foi muito bom. Então você tinha enxergado que as meninas tinham que uma dor que você sentia outras pessoas poderiam sentir, vamos dizer assim. Sim, com certeza. E como que você enxergou isso? Que as pessoas falam assim, ó, talvez as pessoas não tem mais ânimo pra se arrumar. Por quê? Às vezes até eu sofro disso. Às vezes o meu desânimo de sair de casa não é sair de casa, é me arrumar. Não sei você, mas a gente enrola tempão, né? Se arrumando. Falei assim, mas quando você vê um vídeo de uma pessoa se arrumando ou arrumando a casa, você fica animado. Ou de se arrumar ou de arrumar a casa ou de fazer outra coisa. Eu falei assim, eu vou gravar aqui que eu vou me animar e vou animar outras meninas também. Dito e feito. Chegava o domingo e eu falava, hum, hoje eu vou gravar, vou me arrumar. Então assim, me incentivava muito também, sabe? É influenciar mesmo. Agora, olha que ponto importante que você tocou, né? Porque talvez as pessoas que estejam em casa e eu te olhando, e claro assim, eu já passei por isso, eu já vivi isso, então eu sei do que você está falando, mas as pessoas que estão em casa te olham e falam assim, nossa, uma menina tão bonita, uma menina jovem, como ela tinha um problema de autoestima, né? E as pessoas precisam entender assim que são coisas que muitas mulheres carregam já de infância ou da maneira que vivem. Como que foi pra você, me conta um pouquinho dessa parte assim, como foi pra você lidar com isso, como que é? Você ainda carrega isso com você? Quando eu era nova eu tinha autoestima demais até. Quando você era criança. Isso, misericórdia, eu tenho até medo. E daí, quando eu fui nesse movimento de ir pra igreja, como é uma igreja muito tradicional, eu, assim, tirei toda a vaidade feminina, né? Que é, às vezes, pintar um cabelo, arrumar uma unha, então eu tirei absolutamente tudo, tanto é que eu só lavava meu cabelo com shampoo e condicionador, porque na minha cabeça tudo era pecado. Então, assim, eu ia pra igreja, vi uma menina assim, de unha pintada, alguma coisa, eu não falava pra ela, mas eu ficava julgando ela na minha mente. Eu ficava julgando ela na minha mente. Momentos de confissões. Você ficava pensando o quê? Eu ficava julgando ela na minha mente. E um dia eu vi Deus visitando uma menina assim, eu falei, Deus, olha, meu Deus, olha o cabimento, ainda bem que o senhor sabe quando era maldade. Eu falei, Deus, como é que pode o senhor visitar essa menina aí com a unha pintada, a roupa desse jeito, e eu aqui que te sirvo, com coração sincero, me renego de tudo isso, eu tava que nem aquele, o irmão do filho pródigo. É. E o senhor, né? Mas é tão bom a gente... E eu ficava nisso. É tão bom a gente admitir isso, né? Porque a nossa natureza, ela é assim, né? A gente olha e às vezes a gente não consegue ver a graça do senhor por aqueles improváveis, né? E o senhor busca esses improváveis mesmo, não que ela estivesse fazendo alguma coisa errada, mas quando nós julgamos que o outro está fazendo alguma coisa errada, a gente olha e fala assim, o senhor nunca vai visitar essa pessoa, ou essa pessoa não é merecedora de tal coisa. E nós não conseguimos olhar pra gente, porque muitas vezes a gente acha que tá tudo certo. Tem uma coisa que eu sempre falo pro meu marido, que é assim, amor, você precisa me falar o que eu tô errada, porque eu não enxergo, eu acho que eu tô ótima fazendo tudo certo. Daí você fala, ela não gosta. É, ele fala, eu falei, mas aguenta que eu não gosto porque eu vou pensar depois, né? E quando fala, a gente rebate, mas como assim? Você também faz tal coisa, né? Mas é isso, é nós nos colocarmos no lugar de que assim, tudo que a gente vê, eu falo assim, o senhor sabe o que tá fazendo, nós precisamos apenas crer na soberania dele. É assim, eu me achava certa demais, né? Porque eu seguia a doutrina, eu orava, não sei o quê, eu me achava, eu falava, Deus, já tô pronto, eu falava com Deus, já tô pronta, Senhor. Olha, meu Deus, que tem misericórdia. E daí, hoje em dia, eu faço tudo que eu julgava as pessoas fazendo, vocês acreditam? Tudo que eu julgava. A unha dela é pecado. Olha aqui minha unha, meu Deus. Então, tava mais atrelada à inveja do que pecado. Eu tava mais atrelada à inveja, tipo aquilo assim, eu quero fazer, não posso, então ela tá fazendo, eu vou julgar ela na minha mente. Era isso que eu fazia. É, mas olha que lindo, assim, né? Você se despir mesmo de ego pra falar isso. Quantas pessoas você vai ajudar falando sobre isso? Porque o ser humano não admite isso, né? E muitas vezes, aquilo que a gente critica no outro é uma pontinha de inveja ou uma pontinha pra ser delicada, né? Porque a gente pensa assim, ah, eu queria fazer, mas eu não posso fazer, então acho que é errado, acho que não é tão legal, né? Quantas vezes. E a gente precisa sondar realmente o nosso coração, né? E estar disposta à mudança do Senhor. O que o Senhor quer nos ensinar? Porque se Ele falou que isso é o certo, eu preciso aceitar. A gente acha que Deus deve alguma coisa pra gente, porque a gente se absteve daquilo ali, sendo que Deus não deve nada pra gente, ainda mais sabendo que a gente tá aí com inveja, na verdade, da outra pessoa, né? Deus não deve nada. E naquela época lá, eu era muito, assim, infeliz com a minha aparência, sabe? Eu não me sentia nada bem, e eu acho que era por isso que eu era tão assim. E daí eu comecei a hidratar mais meu cabelo, comecei a me cuidar mais, e assim, isso foi saindo, sabe, do meu coração. Tipo, de julgar as pessoas. Hoje em dia, sim, a pessoa pode, inclusive, tá fazendo a pior coisa, assim, que eu não me sinto superior a ela, de falar, ó, você tá errada, você vai pro inferno. Eu não me sinto superior a ponto de fazer isso com as pessoas, sabe? Eu acho que é diferente, se Deus me tocar pra conversar com aquela pessoa, eu tenho que falar com ela, em amor, não já falar, você vai pro inferno, ou me sentir superior e julgar ela internamente como eu fazia. Hoje em dia, eu não tenho mais isso. E são tantos testemunhos, que a gente encontra por aí, quem somos nós pra falar que um vai pro inferno, o outro vai pro inferno, Deus sabe o que tá fazendo, e quando nós acreditamos realmente na soberania dele, no poder dele, tem coisas que a gente conversa muito, né, Mori, que o galego sempre fala, Deus sabe o que tá fazendo, Deus tá no controle. Então, a gente precisa realmente vigiar aquilo que a gente faz. Eu acho que o mais importante, assim, Bruna, é a gente entender aonde a gente errou, ser humilde o suficiente pra se arrepender e começar de novo. Não interessa o que passou, sabe? Quando eu falo não interessa, é porque a gente vai sofrer as consequências de qualquer forma do que a gente viveu, das nossas escolhas. A gente não tem como se desviar disso. Por mais que a gente queira se desviar, e Deus é soberano pra fazer uma história nova, pra fazer você viver coisas maravilhosas, mas as consequências das nossas escolhas, elas vão existir. É nós realmente conseguirmos abrir o nosso coração e aceitar aquilo que Deus quer falar pra gente, porque quantas vezes a gente tá com o coração fechado e fala, não, eu sei o que eu tô fazendo. Não é? Você já teve coisas que você se arrependeu, que você olhou pra trás e falou assim, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Pior que eu não me arrependo de muita coisa que eu fiz. Porque eu sempre acho que até a pior coisa que eu fiz gerou algo bom no futuro, sabe? Eu acho que Deus age até nesses momentos, assim, de obscuridade. Então, assim, eu acho que tudo foi como tinha que ser mesmo, assim, eu não me arrependo de nada, assim, do que passou. É. É, sobre o arrependimento, é não voltarmos mais a fazer, né? A cometer aquilo que a gente fez. Ah, nisso eu mudaria muita coisa. Então, é isso que as pessoas confundem, né? Porque a gente costuma falar, isso daí é nosso próprio ego falando pra nós, falar assim, não, você aprendeu, então alguma coisa serviu. o arrependimento não significa mudar, você não consegue mudar o passado. Se eu estivesse nessa situação hoje, eu agiria de maneira completamente diferente. Porque o arrependimento é algo genuíno, do qual Deus nos concede pra que nossa história não seja completamente tomada somente por erros. Então, vai, não peques mais. A mulher do qual foi pega em adultério, vai, não peques mais. arrependimento foi gerado naquele coração a ponto de você não ver mais nenhuma história do qual ela cometeu o mesmo pecado. Então, arrependimento está atrelado a isso. O problema é que nós somos influenciados pelo mundo e não pela palavra de Deus. Daí a palavra de Deus fala, se arrependa. O mundo fala, não, você errou, tá tudo bem, porque daí nós valorizamos o erro. Então, se eu errar tudo, vou ganhar 10 na prova, porque eu errei tudo. Porque errando o que se aprende, não, é fazendo certo o que se aprende. e Deus a todo instante está nos exortando, nos corrigindo para o arrependimento. Talvez você seja muito nova ainda e alguns conceitos não são plenamente formados, porque é difícil a gente chegar e falar assim, me arrependi. Porque quando fala que se arrependeu, parece ser humilhante. E justamente é esse lugar que Deus quer, que a gente se humilhe diante dos pés e eles falando assim, Senhor, eu não sabia decidir por mim. Por isso que eu tinha que estar voltado à sua soberana palavra. E é muito bom. Você viu que num pouco tempo de reflexão você já falou assim, nossa, eu me arrependo. Não, e é verdade. Eu me arrependo, por exemplo, de ter brigado com meu pai. Hoje em dia eu não teria brigado, porque eu era muito jovem e meu pai falava as coisas para mim e eu tinha aquele orgulho que eu sou crente, você não é, então assim, por que eu vou estar aceitando um conselho seu na minha cabeça, sabe? E agir com muita arrogância, né? Então assim, são coisas que eu jamais faria isso. Hoje em dia meu pai senta para conversar comigo, ele continua não sendo cristão e eu paro para ouvir ele, porque ele é meu pai, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento. Não tiro o mérito dele e depois que ele me dá um aconselhamento, eu ainda vou orar a Deus, né? Para ter uma segunda opinião, uma visão. Mas hoje em dia eu não ignoro os conselhos do meu pai nem da minha mãe, porque nenhum dos dois são cristãos, mas antigamente eu ignorava. Tipo assim, ele falava, entrava no ouvido e saia no outro. Tipo, para que eu vou levar em consideração? Eles não eram cristãos e você ia para a igreja desde pequeno? Eu ia com as amigas. Quando eu era criança, eu ia com a minha vizinha, só com a minha vizinha. Com 10 anos, só ia eu e as minhas outras duas irmãs, só nós. Porque é muito pertinho, né? Igreja pequena e com 14 anos, eu ia sozinha, eu fazia o estudo sozinha em casa e depois eu passei sozinha na congregação, porque é tudo muito perto, dá para ir de a pé, sabe? Mas sempre eu sozinha. E isso também é honrar pai e mãe, né? Sobre o que você estava falando, a gente honrar o nosso pai, a nossa mãe, saber que realmente, talvez eles não professem a mesma fé que a gente, mas nós como cristãos, o que nós temos que fazer? Não nos julgarmos superior, a gente tem que orar por eles, orar, ouvir, honrar aquilo que eles fizeram por nós, você ainda não tem filho, eu que tenho filhos, eu fico pensando, a gente se doa tanto para os filhos, e assim, o que a gente quer, que pelo menos os nossos filhos nos escutem, claro que não vai acontecer isso sempre, mas é ensinar, a gente passar, quando você tiver seus filhos, você vai pensar assim, eu, depois que eu tive filhos, eu pensei assim, meu Deus, como a minha mãe tinha razão nas coisas que ela me falava. Hoje em dia eu falo a mesma coisa, eu falo, Deus, tem misericórdia, meu pai estava certinho naquilo lá, e eu com ignorância, com arrogância, não aceitava, hoje eu faria diferente. Sabe o que acontece com a família? No final é porque, o que os pais falam é diferente do que eles fazem, então provavelmente com você também não foi diferente, com todas as famílias são assim, é diferente termos homens e mulheres de palavras e ações à imagem de Cristo, e nós temos um padrão já de perfeição, que nem pelo que você está contando da sua história, seus pais separaram quantos anos você tinha? Eles nem chegaram a casar, né? Então. Eu nunca lembro dos dois juntos, assim. E como foi isso pra você? Pra mim foi muito natural, porque daí eu já cresci só com minha mãe, né? Eu só via meu pai nas séries, então pra mim a coisa natural era isso, né? Eu não entendi, assim, o que era crescer com pai e mãe, e eu dou até graças a Deus, sabe? Porque os dois não se bica, daí se eles fossem casados só pra criar um filho, alguma coisa assim, ia ser muito mais destruição na minha cabeça, porque eles brigavam muito. Aí eu ia crescer uma criança, assim, totalmente traumatizada. É, na verdade, Deus, mesmo nessas coisas, A gente consegue enxergar a mão de Deus sobre a sua vida, por você, o propósito que ele tem pra fazer através de você, não que a gente seja a favor disso, né? e nós somos muito a favor da família, de estarem juntos, mas Deus sabe o que faz. Sabe o que eu queria te perguntar? Sobre ainda a sua vaidade, como que você conseguiu sair disso, sabe? Daquela baixa autoestima? Qual foi o momento que você falou, não, peraí, agora eu preciso mudar. Quando eu saía e ficava com crises de ciúme, quando passava uma mulher, tipo, bonita, sabe? Eu não sabia me arrumar, me cuidar e ao invés de focar pra mim, eu ficava tendo crises de ciúme. E o que é que isso vai adiantar em um relacionamento? Nada. Porque você não se gostava. Isso. Só vai piorar. E daí eu comecei a me cuidar mais. E daí, conforme eu fui me cuidando mais, aí eu comecei a fazer faculdade também, que Deus preparou, fui investindo mais em mim, eu fui parando com essa neura, sabe? De ciúme, de não sei o que. Então, eu já saía tranquilamente com meu esposo, não tinha briga, não tinha ciúme, não tinha daquilo de eu ficar olhando o que ele tá olhando. Não tinha, sabe? Realmente, eu foquei em mim e isso foi maravilhoso. Isso é importante, né? Também a gente saber quem a gente é e nós nos cuidarmos, não uma vaidade em excesso e vaidade também. Eu acho que tem muito de ego na vaidade. E não pela beleza, assim, pelo que nós somos, o que nós podemos fazer, qual o poder que eu tenho. E nós não temos poder de nada, isso, na verdade. quem tem é o Senhor através de nós, né? Mas é importante, sim, que a gente se cuide, principalmente também, não principalmente, mas também é muito importante dentro de um relacionamento, porque senão a gente começa, em vez de prestar atenção na gente, prestar atenção só no nosso cônjuge, né? O que ele tá fazendo? A gente não se preocupou com a nossa vida, a gente não consegue se enxergar, então a gente começa a enxergar só a vida do outro, né? Então, a nossa vida é baseada no que o outro faz. E, ah, o que ele faz? Por que ele sai? Por que ele não faz? Mas eu lembro que logo depois que eu tive a Liz, minha primeira filha, eu lembro que eu fiquei assim, foi tudo muito novo pra mim, ficava amamentando em casa, e meu marido saia pra ir pra academia, né? E eu sempre falo que eu sentia inveja dele. Inveja, olha isso. Que horror, né? Sentia inveja, eu falava, olha lá, tá saindo, indo pra academia, e eu aqui em casa, tudo pingando de leite, cuidando das crianças, cuidando da Liz, e eu amava cuidar da minha filha, ao mesmo tempo que eu tava super encantada com aquilo, eu ficava olhando pro galego e falando, olha aí, tá fazendo nada. E eu aqui? Que horror. Mas é isso, assim, né? É a gente não prestar atenção na gente, no momento que a gente tá vivendo, por que a gente tá sendo chamado naquele momento. E o pós-parto me traumatizou, que eu vivenciei com uma pós-grávida mulher, o que é aquilo? Nossa! A mulher fica com um corpo totalmente diferente, realmente, o seio fica pingando, então, realmente, o esposo tem que estar muito ali presente, ajudando, eu acho que a autoestima também cai um pouquinho. É, hormonal. Mas, assim, o galego foi maravilhoso comigo, maravilhoso, não tenho o que reclamar nas minhas gestações. Obrigado, obrigado. Foi maravilhoso. E, assim, também, Bruna, é uma benção. É uma benção. É uma benção o teu filho. A gente passa, mas é uma benção, é um amor louco. Então, assim... É um traumatizante pra quem tá assistindo, porque a mãe mesmo, meu Deus, Deus prepara. Aquele nenê, o tempo todinho, e não sei o que, com o nenê, eu falo, Deus, que alegria dessa mãe. Deixa eu ser assim também. Mas é desse jeito. Quando a gente se torna a mãe, é um amor diferente, é o maior amor do mundo. O corpo em si é uma das menores partes. A gente vai recuperando com o tempo. E Deus prepara cada um pro momento que ele quer. A gente, às vezes, acha que tá passando por uma situação, fala, eu não vou aguentar. E quando você vê, você aguentou aquilo pelo qual você passou. Porque Deus te preparou. Por mais que a gente não veja, às vezes, as mãos do Senhor sobre a gente é invisível. Quantas vezes as pessoas pensam, eu mesmo já falei, Senhor, onde você está? Ele tá aqui do nosso lado. E a gente, às vezes, tá tão preocupada com as vozes que nos rodeiam, tão preocupada com as coisas que vão acontecer no dia de amanhã quando o Senhor fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Vive o dia de hoje. Isso é verdade. Que a gente não consegue ver as mãos do Senhor falando, às vezes, através de uma pessoa, através de coisas que estão acontecendo na nossa frente. Porque a gente tá muito preocupada com aquilo que a gente pode fazer. E, na verdade, a gente não pode fazer nada, Bruna. Quem pode fazer é o Senhor. É só o Senhor pra fazer na nossa vida. Ele nos coloca e nos tira de onde Ele quiser. Até as coisas ruins coopera para o bem daqueles que o amam. Isso é verdade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana. A gente não sabe o que vai acontecer depois do episódio. Então, nós somos seres muito limitados. Olha a sua vida, quantas coisas aconteceram de uma cidade no interior. Agora você está morando aqui em São Paulo. E como que foi essa transição? Porque você chegou e falou assim, ó, daí eu coloquei um vídeo. Colocou esse vídeo e começou a gerar uma mudança. Como foi que você absorveu essa mudança? como que... Como você se sentiu diante dessas coisas que têm acontecido? Mas como que você consegue descrever essa história de mudança? No início, assim, mais no início? Como você fica... É, como está sendo para você, assim. Para construir isso daí? No início, assim, gravar vídeo, postar, não sei o quê, era um pouco conturbado. Por quê? Eu trabalhava na padaria, na verdade, eu fiquei migrando um pouco, né, de alguns empregos, aí teve época que eu fiquei em casa, enfim, mas no geral era um pouco conturbado, porque eu tinha que trabalhar, aí eu cuidava em casa e gerava conteúdo e ia para a faculdade. E às vezes a gente não sabe administrar isso muito bem. E eu acho que eu não fui feita para carregar muitas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu sou de fazer uma coisa em cada tempo. Se eu for fazer um vídeo, eu tenho que fazer só o vídeo. E se eu tiver três compromissos no dia, eu já fico meio perturbada, assim, sabe? Eu não gosto de ter muita pressão na minha cabeça. E isso, assim, me desgastava muito. Com o tempo, eu aprendi mais, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu consigo gravar um vídeo tranquilamente, sem ter muito problema na minha cabeça. Hoje em dia, é tudo mais tranquilo gravar, postar, editar. Tanto é que eu consigo gravar e editar e dublar e subir um vídeo no mesmo dia. Antigamente, isso demorava mais. Então, assim, me trouxe muita experiência nesse lado. E eu também pude ver o que realmente ajudaria mais as meninas, o que precisava mais ser postado. Foi mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a pergunta. E como você se sente influenciando tantas mulheres? As mulheres te reconhecem na rua? Sim. E como que é isso pra você? Porque foi muito rápido, né? Se você for ver, dois anos é muito rápido. Eu fico em choque. E ela fala, Bruna, e eu, sou eu mesmo, meu Deus, sou eu. Tem hora que eu falo, será que sou eu mesmo? Eu fico em choque, assim, que nem eu, assim, tinha a noção da proporção que era e muitas meninas param pra tirar foto e eu fico, assim, às vezes com muito medo de tamanha responsabilidade, né? Porque, às vezes, as pessoas não têm Jesus como exemplo. Às vezes, ela pega a influencer cristã como exemplo. Aí, se a influencer cristã faz alguma coisa errada, aí pronto. Não tô falando nem do meu cancelamento. Tô falando, às vezes, da rotina da pessoa, da fé dela. Às vezes, a pessoa descrença. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade quando a gente representa algo, né? E, principalmente, quando nós estamos aqui falando em nome do Senhor. Mas uma coisa que é muito legal também você falar é isso. Sabe? Olha, o que você passou, gente. Eu sou uma pessoa que sirva ao Senhor, mas não olhem pra mim. Olhem pra o que Deus quer fazer através da minha vida. Porque hoje, você é uma voz também e eu creio que, através de você, Deus tem muita coisa pra fazer na vida dessas mulheres que te seguem, dessas pessoas que te seguem, né? E a nossa vida é assim. Nós somos um propósito. Como que você se vê com essa responsabilidade? Você ainda pensa assim, ah, eu vou gravar um vídeo, mas eu quero mostrar o quanto o Senhor é grandioso. Eu comecei a gravar mais pra, assim, ajudar mulheres a ter autoestima, né? Principalmente as mulheres cristãs. E daí eu comecei a mostrar mais minha rotina. As meninas adoraram também essa rotina. E eu continuei postando mais esses vídeos. Eu não fui pro nicho cristão, assim, mesmo de pregar a palavra, sabe? Eu sempre coloquei o Senhor nas coisas que eu fazia. Seja lavar uma louça, seja lavar um cabelo. Sempre inserir o Senhor em tudo nisso, sabe? E daí, mostrando que o Evangelho é acessível. Porque tem muita gente que acha que é super difícil. O Senhor, ele é acessível. Ele tá perto de nós o tempo todo. Tanto é que algumas orações que eu fiz, que eu fui respondida na hora, eu fiz ali lavando a louça, pensando com o Senhor. Eu não ajoelhei, eu não coloquei o véu. Eu fui em pensamento, eu falando com o Senhor e Ele me respondeu, sabe? Ser uma mulher temente a Deus, mostrando o dia a dia. Porque muitas pessoas também pensam assim, ah, quem se converteu não vive isso, não faz aquilo. E eu escuto muitas meninas falando assim, Bruno, ora por mim, Deus não vai me ouvir. De onde, gente? Que Deus não vai te ouvir? Tem muita gente que põe uma limitação, uma barreira entre ela e Deus. Então, assim, vai pedir pro pastor orar, pra obreira orar, e ela mesma não ora, porque Deus não tá me ouvindo, porque eu sou pecadora. Mas não é bem assim. Se eu tô orando a Deus enquanto eu lavo minha louça, por que você não pode falar, Deus, eu acho que eu não tenho o merecimento ali dentro do ônibus e falar com Ele? É tão simples. Eu acho que, não sei se é o inimigo, não sei se é uma coisa humana, a gente coloca um obstáculo muito grande. E isso afasta a gente de Deus. E agora eu tô tendo uma consultoria toda semana com a sua mãe, e ela tá me levando, assim, pra uns caminhos diferentes, sabe? A consultoria que eu faço é pra desbloquear coisas internas que eu tenho desde criança, que acaba que a gente tem bloqueios emocionais. Mas eu quero que, e eu quero, e eu tenho pra mim que o Senhor tem propósitos maiores além desse, sabe? E daí eu tô esperando o Senhor me capacitar pra poder viver esse chamado. Porque eu tô há nove anos no Evangelho, só que a imersão que Deus tem que fazer em mim pra depois Ele fazer a obra através de mim ainda não aconteceu, ela tá acontecendo. E eu acho muito irresponsável pessoas que tipo, batizou ontem, por exemplo, já começam às vezes a se pregar na internet, aí prega ódio, faz as pessoas brigarem. Eu não acho isso certo. A gente pode sim falar, do amor de Deus, mas tem muita gente despreparada falando e isso causa muita guerra. E eu não gosto disso. Amém, assim, que Deus te use realmente, né, pra esse propósito que você consiga enxergar isso. Você consegue enxergar as mãos de Deus em todo o seu trajeto? Você consegue olhar e falar assim, foi Deus? Em tudo, em tudo. Tem hora que eu vejo assim, eu falo, Senhor, foi igual aconteceu com o Mardoqueu. Teve coisas que era pra ser meu fim e Deus me abençoou dez vezes mais. Teve coisas que era pra me deixar miserável e me deixou mil vezes melhor. Então, assim, eu vejo o Senhor em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. E olha isso, né, porque eu creio que tudo é pra honra e glória do nome do Senhor. Tudo é pra honra e pra glória do nome do Senhor. Então, olha quantas mulheres hoje você atinge, né? O que eu posso te dizer, Bruno, assim, eu vim da televisão também e o que eu posso te dizer é o seguinte, como diz Salomão, né, tudo é ilusão. Se nós não tivermos realmente um propósito e quantas pessoas você pode atingir, você é uma menina jovem, sabe, uma menina temente ao Senhor, uma menina que já viveu com Deus, sabe? Se você não tiver todo dia ali na palavra, é muito fácil a gente desviar. É muito fácil, né? Porque a nossa vida do dia a dia nos proporciona muitas facilidades. Então, esteja sempre ali com Deus, sabe? Orando, entregando a sua vida, sondando o seu coração, se humilhando aos pés do Senhor. Porque quando chega a fama realmente é que a gente mais tem que estar lá e falar assim, Senhor, não me deixe desviar pelo meu ego. Porque o nosso ego, o poder, eles podem nos desviar, né? Para você ter noção, assim que eu me casei, a gente morou numa casa emprestada. Que essa casa, ela não tinha teto, não tinha porta, e ela era infestada de cocô de galinha, cachorro. Era assim, ela praticamente só tinha parede. Daí a gente conversou com o dono da casa, que era amigo do meu pai, e a gente colocou assim, um telhado simples, limpou por dentro, colocou porta e janela, tudo muito simples. E daí nossa cama era um colchão no chão, e a gente morou lá tipo quase três anos, sabe? Então assim, veio de uma pobreza mesmo, muito grande, e o Senhor hoje me colocou em um lugar muito alto, muito sublime mesmo. E em nenhum momento assim, meu coração se engrandece, porque eu falo, Senhor, o Senhor me fez ver o lado mais baixo, o lado mais alto, e em todos eles aqui, eu estou glorificando a Deus, sabe? E não se perder o que faz a gente continuar aqui em cima, porque se a gente falar, aí fui eu que me coloquei aqui, foi minhas forças, não foi, foi o Senhor. Se fosse eu, não estaria onde eu estou. E nem falar tipo, ah, eu vou permanecer, porque quando o Senhor faz assim, ele desce ou sobe, né? Se o Senhor colocou, ele também tira, então é tudo para glorificar a Deus mesmo. É. Não é amor? Sempre vai ser, né? É só nós duas que está falando, né? É, é que mulher, quando se junta, né? A gente tem muitos assuntos em comum. Eu acho muito interessante quando eu fico vendo assim, porque, no final, Deus está escrevendo a história dele através de pessoas, né? Não é sobre nós, nunca será sobre nós, Deus transforma a história do jeito que ele quer, faz do jeito que ele quer. A questão é, é nós termos discernimento em intermédio da palavra, como nós devemos viver para que o nome dele seja glorificado. E é legal ver ele atingindo jovens, fazendo, trazendo a clareza do evangelho, fazendo com que algumas pessoas se desprendam de certas amarras, né? Como você acabou de citar, tem a questão da vaidade, que ser desprovido de vaidade não deixa de ser um pecado, e você viver na vaidade também é um pecado. O caminho de Jesus é o caminho do meio, O caminho centrado onde você cuida da sua própria beleza, da sua própria aparência, não de maneira de você ficar soberbo, mas você cuidar daquilo que Deus te proveu, porque hoje nós vemos pessoas, às vezes, por conta da vaidade, viver de maneira extravagante, e por conta de não ter vaidade, viver coisas destrutivas, que nem você estava vivendo ali, que você disse, não é questão de baixa autoestima, era questão de se curvar a um entendimento que não provém de natureza do Senhor mesmo, não é? Eu entendi assim, que a gente é corpo, alma e espírito, não adianta cuidar só do meu espírito, não adianta cuidar só do meu corpo e nem só da minha alma, tem que cuidar dos três para fluir bem, e eu só estava cuidando do meu lado espiritual, assim, e o lado que eu preciso de cuidar da minha casa, e o lado que eu preciso de me cuidar, e o lado do relacionamento, então não tem como você espiritualizar tudo, porque Deus precisa de nós para fazer as coisas, daí como que você vai espiritualizar tudo, 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 você tem que lavar a sua louça, e não tem como espiritualizar isso, mas você pode colocar um hino ali, para tornar o ambiente melhor, algumas coisas, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É, não, e viver os propósitos de Deus, o que a gente mais quer é viver os propósitos de Deus, viver os nossos sonhos, mas se você, por exemplo, não cuidar do seu corpo, como você vai levantar da cama? Como você vai ter saúde para levantar da sua cama e viver aquilo que o senhor tem te chamado? Aí você não consegue nem se ajudar e nem ajudar o próximo. Nem ajudar o próximo. Bruna, a gente, né, está chegando ao fim desse podcast. Não, mulher, vamos conversar mais umas duas horas. Vamos conversar mais umas duas horas, a gente tem muita coisa para falar. Achei muito pouco. Ô, Bruna, olha só o que eu queria te falar. Você é uma menina jovem, uma menina bonita, uma menina que conheceu Jesus, já conheceu Jesus, sabe o poder que ele tem sobre a sua vida. O que eu te desejo, minha amiga, é que você seja usada grandiosamente, que você coloque todos os dias o seu coração diante do Senhor e fale, Senhor, me use, Senhor, para que eu possa glorificar o seu nome, para que eu possa levar tantas pessoas que me seguem para o caminho no qual você tem me chamado. Senhor, não deixe que o meu ego, que a minha vaidade tome em conta do seu lugar. Deus tem muita coisa para fazer através de você, minha amiga. Segure nas suas mãos que é através de você. Não é você, é através de você. Deus te escolheu, Deus te chamou. Que você seja um exemplo para essa geração, que você peça perdão pelos seus erros, por tudo aquilo que você reconheceu, que você volte atrás daquilo que você olha e fala, ainda posso voltar. Sabe? Que você realmente coloque a sua vida diante do Senhor. É isso que eu te desejo do fundo do meu coração. Que você seja uma voz para essa geração que te segue, que você coloque o Senhor sempre em primeiro lugar, porque é só Ele que pode te conduzir. Que você não deixe a fama de jeito nenhum tomar o lugar que é do Senhor, porque é muito tentador. Mas assim como Deus te colocou, Ele pode te tirar. É verdade. Então que Ele seja o condutor da sua vida. Amém, amém. E aí, amor? Fantástico. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver jovens assim, né? Como eu falei, você tem quase a idade da minha filha mais velha. Que lindo, é? Então as coisas acontecem da noite para o dia, mas para Deus é o plano. É o plano dEle para que o nome dEle seja cada vez mais exaltado e que você possa, de fato, falar acerca daquilo que Deus já nos deixou revelado por intermédio da sua palavra, que você possa viver as coisas grandes do Senhor e que continue falando e vivendo no básico do dia a dia, né? Na liturgia do ordinário. Porque às vezes as pessoas desconsideram essas coisas básicas do dia a dia. Porque você começou assim, coisas básicas do dia a dia, gravando um vídeo, lavando uma louça e glorificando o Senhor. Às vezes a gente acha que glorificar o Senhor é estar em um podcast, a gente está em determinados lugares da sociedade. Eu sempre falo assim, que a gente pode glorificar a Deus através da nossa profissão. O médico, por exemplo, ele é diferente quando ele olha no olho do paciente, realmente entende, trata com respeito, trata com carinho, porque hoje em dia é difícil ver. Os médicos hoje em dia tratam com indiferença. As pessoas não estão nem para as outras. Então, se você é um profissional que realmente vive aquilo, que realmente se importa com o próximo, você está demonstrando quem é Deus na sua vida. A pessoa fala assim, gente, mas assim, está todo mal acostumado, né? Fala, nossa, essa pessoa é diferente. Vai ver, você é cristão. Você vive na prática, sim, sabe? Em tudo você louva a Deus. Seja você é uma faxineira, seja você é um médico, você faz aquilo com excelência. Amém. Então, não tem como não notar Deus na sua vida. E às vezes as pessoas querem fazer coisas grandiosas. eu quero pregar para uma grande nação. Mas se você está ali no ponto de ônibus, Deus te toca para conversar com a pessoa que está do seu lado, às vezes você nem precisa falar. Deus manda te falar. Não, está tudo bem com você. Puxa um assunto com a pessoa, às vezes Deus vai fazer uma obra ali, entendeu? Às vezes você não foi chamada para pregar para a multidão, mas você foi chamada para pregar para a pessoa que está do seu lado. Pregar para o seu filho, viver aquilo de verdade. Porque quantas pessoas não vivem lindo dentro da igreja, dentro da família, é o satanás na terra. Ninguém tem paz com aquela pessoa. Então, acho que é muito mais a gente ser do que parecer ser. Muito mais ter atitudes do que propriamente falar, né? E é nas coisas simples. Às vezes a gente espera grandiosidade. E não tem como ser grande se não começar pelo simples. É, é isso. Bom, como eu sei que você cuida de corpo, alma e espírito, eu quero te dar um presente. Eu vou te oferecer aqui as nossas gominhas do nosso patrocinador que é maravilhoso. Eu tomo toda a linha, então eu te recomendo para pele, cabelo, unhas. Esse aqui é de cúrcuma, tá? Anti-inflamatório, que é maravilhoso. Tem melatonina, tem, enfim, tem uma série de produtos maravilhosos. Hum, olha como é aqui. O galego... É da Gummy? É em Nova Iway. Mas é muito bom, né? É muito bom. O galego... Sempre come, sempre não. Ontem comeu todos os... Eu deixei um pouco... E é gostosa mesmo. Ela deixou... É gostosa, né? Porque cúrcuma não é boa não, viu? Mas esse aqui é muito bom. Então, olha que maravilhoso, porque cúrcuma é super bom para a saúde, só que a gente tem que ficar tomando em pozinho, em cápsula. Esse é maravilhoso e não tem açúcar, tá, amiga? Vou te dar aqui o presente. Eu aceito. Pode abrir? Pode abrir. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu não ganhei só um, não. Ganhei dois. Esse é o multivitamínico. São muito maravilhosos. Esse é o cúrcuma. Você vai amar. Deus abençoe. Eu vou usar. Com certeza. Vai, vai ficar... Frambuesa e damasco e gengibre. O de damasco e gengibre é o que você comeu. É super gostoso, né? Adorei. Bruna, querida, nós acabamos sempre o podcast com cinco palavras que o galego vai falar para você. Essas palavras... E depois a gente ora. Perfeito. Essas palavras... Você pode responder com uma palavra, com uma frase. Como julgar melhor? Daquilo que reflete mesmo no seu coração, daquilo que você tem como pensamentos, como ideais. São cinco palavras que... que fazem muito sentido para todos aqueles que professam a fé cristã. A primeira é... Escrituras. Pase. Fé. Em primeiro lugar. Graça. Imensurável. Jesus. Pai. Deus. Gente, eu já falei antes, mas eu ia falar acima de tudo, né? Mas como eu já disse, melhor amigo. Amém. 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 É muito bom tudo isso que nós temos vivido aqui. Mais uma etapa da nossa vida foi compartilhada com você. Podemos escutar um pouquinho da sua vida, que é como se fosse, no final, a sala da nossa casa, onde nós temos um bate-papo agradável. Nós podemos conversar acerca de coisas que nós conversaríamos em qualquer lugar, porque o nosso assunto é esse. Refletir também, né? Refletir acerca da vida que nós temos levado. Muito obrigado. Minha esposa vai terminar com uma oração para que a gente possa também abençoar e falar do amor de Deus para essas pessoas. Então, você que está em casa, esse é o momento de orar, esse é o momento de clamar ao Senhor, que, assim como a história da Bruna, a sua também possa ser impactada por Cristo, sabendo que Ele jamais te abandona. Amém. Esse momento a gente sempre tira para orar por você que nos assistiu. Quero agradecer por esse momento, por compartilhar aqui a sala da nossa casa, né? Praticamente a sala da nossa casa. Quero te falar que, de alguma forma, Deus te trouxe até aqui. Eu não sei aonde você está nesse momento, assistindo esse podcast. Talvez você esteja na nossa casa, talvez dentro de um ônibus, de um metrô, dentro do carro, talvez no seu trabalho. Mas Deus te chamou para que você ouvisse tudo o que nós falamos aqui, que, de alguma forma, isso penetre no seu coração e que você entenda que o Senhor sempre esteve contigo. Sempre esteve contigo e sempre estará. Muitas vezes Ele tem te chamado, tem conversado com você e você está tão atribulado com as coisas que têm acontecido em volta que você não está conseguindo ver porque Ele tem te chamado para a grandiosidade que é viver ao lado do Senhor. E, por isso, eu vou te pedir para que, nesse momento, você coloque diante dEle as suas aflições, as suas angústias, o seu pedido de ajuda, de socorro, as suas alegrias, as suas conquistas que vieram dEle. Que você agradeça por tudo o que você tem hoje que Ele já te ofertou. E que você saiba que tudo o que você está vivendo é a permissão dEle para que você se desenvolva, para que você realmente viva o seu propósito. Coloque diante dEle. E eu tenho certeza que Ele te ouvirá. Creia nisso. Porque o que Ele te pede é que você tenha fé. Que você tenha fé. Que você não duvide do que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Senhor Jesus, obrigada por mais um episódio. Obrigada pela vida da Bruna. Obrigada pela vida do Galego. Obrigada pela vida dessa pessoa que está aqui conosco ouvindo esse podcast. que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os sonhos dela. Que o Senhor coloque no coração dela tudo o que ela precisa fazer para cumprir o seu propósito. Para que honre e glorifique o seu nome, Senhor. Que a vida dessa pessoa seja inundada pelo seu poder. Que ela possa ver a sua glória, o quanto você é bom, o quanto você é grandioso. Entre nessa casa, Senhor. entre nessa família, nesse lar, com o seu cônjuge ou com seus pais ou com seus funcionários, com seus filhos. Só você conhece o coração dessa pessoa que está aqui. Só você conhece a necessidade dessa pessoa que está aqui. Que você possa usá-lo, Pai. Usá-lo grandiosamente. Para que, através dela, você possa manifestar o seu poder de cura, de bênção e de tudo aquilo que você tem para fazer. Obrigado pela vida da Bruna que está aqui com a gente. Que você honre ela e que você coloque no coração dela apenas aquilo que vem de ti, Senhor. Não deixe que a sua filha desvie para lado nenhum. Que ela sirva ao Senhor para servir para servir a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não esquece de compartilhar. Não esquece de escrever seu comentário, de seguir a gente. A gente está muito feliz de compartilhar isso com você. Então, até o próximo episódio. Um grande beijo para você. Amém. Obrigada, Senhor. Amém.